E aí, galera! Todo especial do YouTube aqui é o professor José. Nós vamos estar resolvendo duas questões aí. Esta questão aqui e uma outra de frações, galera, que é de primeira qualidade. Então, não percam esse vídeo por nada. Vamos até o final dele, tá, gente? Considere dois números inteiros, A e B. Porque sabe-se que A mais B é igual a 8 e que B menos A é igual a 18. Qual a razão entre A e B? Isso aqui dá um sisteminha. Você já ouviu falar em sisteminha, né? Sisteminha, A mais B é igual a 8, tá? Como ele colocou aqui B menos A, nós vamos colocar o A primeiro, menos A mais B, que é a mesma coisa que B menos A, tá? Não tem problema nenhum. Nós estamos trocando 6 por meia dúzia, é a mesma coisa. Aí, nós vamos passar um traço aqui, nós vamos usar o método da adição, né? Aí, dá para nós eliminarmos, é... Dá para nós eliminarmos aqui, ó, este A com este A, né? Nós estamos somando a primeira equação com a segunda. E aí, vamos somar, ó, 1B mais 1B dá 2B, né? 2B igual a 26, soma a primeira equação com a segunda. Esse 2 está multiplicando, vamos passar ele dividindo, tá? Então, vai ficar 26 sobre 2. 2 está multiplicando, passou dividindo. Então, quer dizer que o B, galera, o B vale 13. Se o B vale 13, dá para a gente achar o A pela primeira equação. O A, né, o A mais o B, que é 13, não é igual a 8? Então, A só pode ser 8 menos 13. 8 menos 13 dá um total aí de menos 5, tá? De 8, você tira 13, você fica devendo 5. Quando fala de razão, é divisão, né? Então, a razão de A para B é a divisão de A para B, ou seja, menos 5 sobre 13. Portanto, aí, ficou qual letra? A razão ficou, a razão é divisão, tá? Portanto, ficou a letra D, tá, gente? Eu quero agradecer aí, primeiramente, a Deus, né? Pelo grande sucesso aí do nosso canal, dos nossos vídeos. Ele tem nos ajudado, com certeza, e muito, né? Quero agradecer a cada um de vocês também que fazem parte desse lindo projeto. E vamos aí para a segunda questão, tá? Quero pedir para vocês se inscreverem lá no grupo do Facebook. Nós temos um grupo lá, é só você ir lá em pesquisar. Grupos, pesquisar, matemática boa. Pede para participar lá do nosso grupo. João colecionava discos vinil, mas resolveu fazer um bazar para tentar vendê-los. No primeiro dia do bazar, João vendeu 4 nonos. Galera, tudo começa, se ele vendeu 4 nonos, é porque a totalidade representa o número 1. Então, tem 9 sobre 9, né? Se ele vendeu 4 nonos, é porque existia 9 nonos. Que 9 nonos, como é que você sabe que existia 9 nonos? Que 9 sobre 9 dá 1. A parte de baixo da fração tem que ser o número da parte de baixo do que ele vendeu aqui, né? E a parte de cima tem que ser igual à parte de baixo, tá? Então, vai sobrar 5 nonos, tá? Para o próximo dia. Aí, ele está dizendo aqui, ó. Já no segundo dia, ele vendeu 2 quintos do que havia sobrado. Não sobrou 5 nonos? Ó, esse aqui é o que sobrou, tá? Da venda do primeiro dia. Então, nós vamos tirar 2 quintos de 5 nonos. Para achar 2 quintos de 5 nonos, é só multiplicar 5 nonos por 2 quintos, tá? Aí, nós vamos eliminar antes de multiplicar. Pode eliminar esse 5 com esse que está 1 que está em cima ou está embaixo. Então, o que acontece? 2 quintos de 5 nonos é 2 nonos, tá? Então, sobrou 2 nonos. Então, o que nós vamos fazer? Ele tinha um total de 5 nonos. Aí, no segundo dia, ele vendeu 2 quintos desses 5 nonos. Ou seja, ele vendeu 2 nonos. Tá? Agora, vamos saber quanto que sobrou para o terceiro dia, ó. Então, sobrou aqui... É... Sobrou aqui... 3 nonos, tá? 3 nonos. Ó, no terceiro dia, a venda foi de 1 sexto que havia restado. Restou quanto? Restou quanto para vender no terceiro dia? Restou 3 nonos no total. Só que ele vendeu 1 sexto disso. Então, nós vamos ter que achar 1 sexto de 3 nonos. Ó, vamos pegar o 3 nonos aqui e vamos achar 1 sexto desse trem. Para achar 1 sexto, basta multiplicar por 1 sobre 6. 1 vezes 3 dá 3, né? 9 vezes 6 dá 54. Aí, a gente simplifica. Divide aqui em cima por 3 e divide embaixo por 3. Isso aqui vai dar 1 sobre 18 avos. Você pode fazer 54 dividido por 3. Dá 1 sobre 18 avos. Então, o que acontece? Para a gente saber quanto que sobrou, né? Aqui no terceiro dia, depois que ele vendeu, né? Nós vamos fazer o quê? Tinha um total aí de 3 nonos. Tinha sobrado 3 nonos. Aí, desses 3 nonos, ele vendeu 1 sexto que a gente descobriu que é a mesma coisa que 1 sobre 18 avos. Quanto que vai dar isso? Aí, temos que tirar o mínimo, né? O mínimo entre 18 e 9, como 18 dividido por 9 dá 2. O mínimo é o próprio 18. Então, nós vamos fazer 18 dividido por 9 dá 2. 2 vezes 3, 6. Você divide pelo de baixo, a gente divide pelo de cima. 18 dividido por 18 dá 1. 1 vezes 1, tá? Então, quer dizer que sobrou, né? Sobrou aí 5 sobre 18 avos. Depois de ele ter vendido tudo no terceiro dia, ele vendeu 1 sexto. No terceiro dia, a venda foi de 1 sexto que sobrou. Depois que ele vendeu, no primeiro dia, sobrou 5 nonos. Para o segundo dia, ele vendeu lá. Começando desde o começo, fazendo uma recortação. No primeiro dia, João vendeu 4 nonos dos seus discos vinil. Então, começou com 9 nonos, ele vendeu 4 nonos. Sobrou 5 nonos para vender no segundo dia. Aí, ele vendeu 2 nonos. Então, sobrou 3 nonos para ele poder vender no terceiro dia. Aí, no terceiro dia, ele vendeu 1 sexto disso. Então, sobrou no terceiro dia, sem vender, 5 sobre 18 avos. E esses 5 sobre 18 avos, aqui que está dizendo, os últimos 25 vinis não causaram interesse nenhum. Então, ele não vendeu. Ele não vendeu esses 5 dezoito avos. Então, esses 5 dezoito avos representam os 25 discos que ele não vendeu. O que nós vamos fazer? Se 5 sobre 18 avos é 25, equivale a 25 discos, então, se eu dividir isso aqui por 5, se eu quiser saber quanto que representa 1 sobre 18 avos, representa a mesma coisa, como eu dividi aqui por 5, basta eu pegar o 25 e dividir por 5. Então, 1 sobre 18 avos representa 5 discos vinis. 1 sobre 18 avos, está aqui, vai representar um total de 5 discos vinis. Isso aqui é uma forma nobre de resolver essa parte. Você tem que entender o seguinte, que se 5 sobre 18, 5 partes de 18, 5 partes de 18 representa 25. Então, uma parte, basta, se eu sei que 5 partes representam 25, então, uma parte desse 18 vai representar 5, certo? Se eu sei que uma parte de 18 representa 5, a totalidade é 18 de 18. Para a gente encerrar o problema, 18 de 18, o que nós vamos ter que fazer? Basta a gente multiplicar esse 5 pelo 18. Se uma parte de 18 é 5, então, 18 de 18 é 5 vezes 18. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 8 é 40, vai 4. 5 vezes 1, 5, 1, 4, dá 9. Então, dá um total de 90. Gente, essa questão aqui é uma maneira muito interessante de responder, aí é frações, uma maneira nobre de responder. Vai vendo parte por parte, às vezes fica alguma coisa confusa, é normal ficar confusa. Eu quero que você comente aí sobre isso. Você também pode pedir nossa ajuda aí nos comentários, para alguém, talvez, se a gente não puder também responder. Deixa o seu comentário aí, deixa o seu like. Se inscreva, peça para você participar do nosso grupo no Facebook. Curte a nossa página lá, seja nosso seguidor lá no Facebook. Nós temos uma página no Facebook. Coloca lá, pesquisar na parte de páginas. Pesquisar, encontra a nossa página lá. Nós vamos deixar uma mensagem aqui do Reino de Deus. Nós fazemos sempre isso no nosso canal. Olha só, o versículo aqui, 79. Nós pegamos isso aqui já lá no JC, na veia. Sabendo que a prova da vossa fé... Olha só que bonito isso aqui. Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Então, quando a sua fé é provada, quando a sua fé é provada, isso vai produzir paciência. Por quê? Porque quando estamos numa prova, geralmente a prova demora um certo tempo para nós alcançarmos a vitória desta prova. E para alcançar a vitória, você vai ter que ter paciência. Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Então, quando você está numa prova, para você ser aprovado, você precisa de paciência. E essa paciência é um dom que vem da parte de Deus. Então, que nós possamos saber que... Ter paciência. Porque talvez, diante de uma situação ou outra, nós estamos sendo provados. Para sermos aprovados. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.